Não é puro e o dia é longo Há muito tempo que eu não te via de novo Então até logo, no mês que é a perda da sua face Se eu olhasse, viria uma menina de olho escuro Se eu amasse, você já tinha Eu tinha mesmo a minha data sua Te abandona, eu até que você pensasse De mim, do meu amor De meus cabelos e da sua sombra Porque assim, você mudou hoje É um lugar que me liga na sala Depois de mim, tem outras notícias atrás E tem uma sorte, mas de seus cabelos A outras tantas, tudo será lei E você é ótimo A desgatinha, eu tinha mesmo É que entrar em pessoa São tudo, uma grande, alguma rua Nunca te espero Te abandona, eu sei Se eu しar, você já tinha mesmo Um rumo Como é que o meu amor É que o seu amor É que eu soy O seu amor não é curio, tia É, oh, a vida é fruta, eu não te vi Eu te dou o material, o brisqueiro apertava Sua face, o seu olhar, vivia ali na de olhar escuro O seu amasse, você já tinha, eu tinha mesmo Entra na sua, soltando até que você cansasse De mim, o meu amor, os meus cabelos e a sua sombra E assim, a sua dor joga, dentro da da sombra Depois de mim, a minha das doutes, a terra, vivia ali na sorte Seus cabelos, eu não gostei, eu farei que você volte A verdade, eu tinha mesmo, entra na sua Só por uma noite, em alguma rua Nunca desespero, meu amor é o zero Vida, vida, zero Olha, respira, volta em vida Ela espalha todo o seu amor E chora Chora, tia Vida, viva, viva Vida, viva, viva Vida, viva